E o pessoal que fica falando assim, ai não, que o governo tá neutro, meu amigo, neutro é apoiar Putin, é a mesma coisa. A única posição aceitável neste momento é apoiar a Ucrânia. Não existe outra alternativa que seja minimamente aceitável. Quem tá neutro, tá favorável a Putin e ponto final. Nada. 3. A afirmação, não há lugar no reino do pensamento que possa ser perfeitamente neutro em termos políticos, é uma confusão primária entre gênero e espécie. Entre a política como uma das dimensões gerais da existência e as várias disputas políticas, em especial, historicamente existentes aqui e ali. Ainda que se aceitasse, argumentando a hipótese de que todos os atos humanos são políticos, isso não implicaria de maneira alguma a conclusão de que cada ser humano tem de tomar posição em todas as disputas políticas que se travam no seu tempo. A possibilidade mesma de tomar posição implica a seleção prévia de quais disputas são relevantes e quais são indiferentes ou falsas. A neutralidade entre uma multidão de questões políticas é não somente possível, mas é uma condição indispensável para a tomada de poder em qualquer uma delas em particular. Ou seja, é impossível o sujeito se interessar por todas as disputas políticas simultaneamente no mesmo grau. Algumas para ele são irrelevantes. Então, por exemplo, sei lá, quem vai ser prefeito de São Tomé das Letras no ano que vem? Não ligamos para isso, né? Então, não tomamos posição naquilo porque não nos parece relevante. Agora, para quem está em São Tomé das Letras, isso pode ser o centro do problema universal. Então, isso quer dizer que a tomada de posição numa disputa implica necessariamente a neutralidade numa multidão de outras questões. A neutralidade faz parte da estrutura da tomada de posição. Então, quer dizer, se não existisse neutralidade, não poderia haver tomada de posição. Agora, você vê que o professor Duguin, como tantas pessoas hoje em dia, raciocina a partir apenas do significado dicionalizado das palavras, sem conseguir, vamos dizer, elaborar um conceito no confronto, vamos dizer, com a experiência real. Ou seja, ele não é capaz de perguntar, assim, isso que eu estou dizendo, quais são as condições necessárias para que isso exista não somente no reino das palavras, mas para que isso exista como realidade. Como nós fazemos para transformar isso em realidade? Então, por exemplo, tem aqui a definição de tomada de posição. Quais são as condições para que eu tome posição? Bom, em primeiro lugar, eu preciso escolher qual a disputa na qual eu vou tomar posição. Se eu tiver que tomar posição simultaneamente em todas as disputas, eu estou paralisado. Então, existe uma hierarquia de importância. E esta é a primeira escolha que você tem que fazer antes de tomar posição.